Ah, se a juventude que essa vez é E ficasse aqui comigo mais um amor Eu poderia esquecer a amor De ser tão só, pra ser um sonho Daí, então, quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade, então, não há mais que seriam E depois que a tarde nos trouxesse a cura Se o amor chegasse, o nada existiria E a malucada, a capitaria Com a salvagem, vinha Pobres amigos, talvez, quem sabe Inesperado, faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim, queira ficar E depois que a tarde nos trouxesse a cura E depois que a tarde nos trouxesse a cura Se o amor chegasse, o nada existiria E a madrugada, a calendaria Pobres amigos, talvez, quem sabe Pobres amigos, talvez, quem sabe Vem junto a mim, queira ficar E junto a mim, queira ficar Pobres amigos, talvez, quem sabe Pobres amigos, talvez, quem sabe Pobres amigos, talvez, quem sabe